Fala galera, canal Palpites do Trader de volta para mais um dia de análise de jogos de futebol Hoje iremos analisar para vocês 12 jogos e deixaremos alguns bilhetes prontos como dupla e tripla Também teremos novidade hoje no canal e estaremos deixando para vocês uma múltipla com jogos do sábado e do domingo É uma múltipla maior, é uma múltipla envolvendo 8 jogos Então eu peço desde já a você que se gostar do vídeo não esquece de sentar o dedo no like Porque isso nos ajuda e nos incentiva a estar analisando mais jogos para vocês e a estar liberando mais bilhetes prontos Lembro também que você não deve esquecer de se inscrever no canal, ativar as notificações Para que sempre que postarmos vídeos vocês sejam os primeiros a estarem recebendo as notificações E a estarem garantindo as melhores cotações de mercado Então galera, vamos dar início às nossas análises Começaremos a analisar hoje a partir da Série A do Campeonato Brasileiro Flamengo contra Red Bull Bragantino Este é um ótimo jogo para mercado de gols Pois teremos o confronto de duas equipes que estão entre os melhores ataques do campeonato até o momento Equipes que vem mostrando ter ótimos setores de criação E por isso para este jogo vou de over 1,5 Na Série B do Campeonato Brasileiro Havaí contra Remo Para este jogo acredito no favoritismo da equipe do Havaí Que jogando em casa dos últimos 10 jogos perdeu apenas um E enfrentará o Remo que é tecnicamente inferior à equipe do Havaí E por isso para este jogo vou de casa para vencer Vasco contra CRB Esse promete ser um ótimo jogo Duas equipes muito ofensivas Equipes que se lançam ao ataque desde o início da partida E melhor, possuem zagas que sofrem muitos gols Em 4 jogos já somam 14 gols sofridos Por isso para este jogo vou de over 1,5 Operário contra Cruzeiro Para este jogo vejo leve favoritismo da equipe do Operário Que costuma fazer valer o mando de campo É tanto que nos últimos 10 jogos em casa perdeu apenas uma partida para o Guarani E agora enfrentará o Cruzeiro que jogando fora de seus domínios É uma equipe que vem sofrendo muito E por isso vou para este jogo de Operário com empate Guarani contra Ponte Preta Para este jogo teremos o confronto de duas equipes fortes ofensivamente Equipes que costumam marcar gols e fracas defensivamente Equipes que sofrem muitos gols Unindo estes dois fatores Vou para este jogo de mercado de gols Vou de over 1,5 Outra opção que deixo é ambas equipes marcam Vitória contra Brusque Para este jogo teremos o confronto de dois excelentes setores defensivos Equipes que costumam fazer jogos visando muito a posse de bola E tentando definir em uma jogada apenas Por isso não acredito que será diferente E por jogar fora de casa A tendência é que a equipe do Brusque valorize muito a posse de bola E tenhamos um jogo com poucos gols Vou para este jogo de under 2,5 Para finalizar as análises da série B do brasileiro Vila Nova contra Coritiba Este é um jogo difícil Duas equipes que vem jogando muito mal Porém a equipe do Vila Nova em casa Costuma fazer jogos bem consistentes Evitando derrotas E garantindo pelo menos Um empate Por isso para este jogo Vou de melhor opção Vou de Vila Nova com empate A Vissaia Liga de Belarus Jogo entre a equipe do Zordino contra o Sputnik Para este jogo a equipe do Zordino é favoritíssima Mas vejo uma ótima opção Mercado de gols também Por isso vou deixar duas opções para este jogo Vou de casa para vencer E vou de over 0,5 HT Na Eurocopa Jogo entre a equipe da Hungria contra a França Para este jogo a equipe da França tem tudo para sair com a vitória Pois tem uma equipe melhor tecnicamente É cotada para chegar à etapa final da competição E enfrentará a Hungria Que pelo último confronto contra a equipe de Portugal Podemos ver o nível da mesma Por isso para este jogo vou de França para vencer Portugal contra a Alemanha Para este jogo vejo a equipe de Portugal melhor montada em campo Com uma equipe jogando bem E com jogadores trabalhando muito bem coletivamente E enfrentará a Alemanha Que ainda está tentando encontrar o melhor futebol A melhor equipe Por isso para este jogo vou de Portugal com empate Para finalizar as análises do dia de hoje Espanha contra Polônia Para este jogo vou optar por Espanha para vencer Pois tem um melhor elenco Um ótimo setor de criação E um ataque muito eficiente E enfrentará a Polônia Que sofre muito com seu setor defensivo Por isso para este jogo vou de casa Vou de Espanha para vencer Deixarei hoje para vocês 3 bilhetes prontos E começaremos com a dupla do dia Havaí contra Remo Vou de Havaí para vencer Vitória contra Brusque Vou de jogo abaixo de 2,5 Investimento de 50 reais nesta dupla Retorno de 145 reais Deixarei também uma tripla Sampaio Correia contra Confiança Vou de casa com empate Hungria contra França Vou de França para vencer E Zordino contra Sputnik Vou de Zordino para vencer Investimento de 50 reais nesta tripla Retorno de 102 reais E para finalizar Deixarei a novidade do canal Que é a múltipla Envolvendo jogos do sábado e do domingo Torpedo Zordino contra Sputnik Vou de casa para vencer Torpedo Zordino para vencer Flamengo contra Bragantino Vou de Flamengo com empate Havaí contra Remo Vou de Havaí com empate Hungria contra França Vou de França para vencer Ieves contra Uvanta Vou de casa do Ieves Palmeiras contra América Mineiro Vou de Palmeiras para vencer Bahia contra Corinthians Vou de Bahia com empate Atlético Paranaense Contra Atlético Goianiense Vou de Atlético Paranaense com empate Investimento de 50 reais nesta múltipla Retorno de 368 reais Então galera, estes são os bilhetes prontos Que deixaremos para vocês no dia de hoje Desejo a todos boa sorte E vamos ao Green Tchau 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 Tchau